Abertura 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 Oi, Tchми é do Meio, Opa, é geral que me ajuda Sim, pera, é geral que me ajuda Ei, template, é geral me ajuda E e pera eu só未 campera Música Vamos ali, 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 vamos É uma liga que o senhor Música Como te vender, Santa Maria, como te vender Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia Música 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 Música